Eu tô cansado dessa mina atirada Eu tô cansado dessa mina atirada Engatilha, atira pra cima e quem pegar não dá em nada Engatilha, atira pra cima e quem pegar não dá em nada Me desprezou e a ela eu fiquei preso Isso não pode, vou ter que dar um jeito Foi nesse dia que fez a rebelião Última tacada de fogo no colchão Que tiro foi esse? Cê nem sabe atirar Feriu meu coração, mas não pôde me matar Que tiro foi esse? Cê nem sabe atirar Feriu meu coração, mas não pôde me matar Olha que meu bem, eu não sou superman Mas como pode ver sua maravilha do lado Olha que meu bem, não tenho peito de aço Por isso eu tô jogando tequila no machucado DJ Punzo, o fenômeno do amor dos modinhas Eu tô cansado dessa mina atirada Eu tô cansado dessa mina atirada Engatilha, atira pra cima e quem pegar não dá em nada Engatilha, atira pra cima e quem pegar não dá em nada Me desprezou e a ela eu fiquei preso Isso não pode, vou ter que dar um jeito Foi nesse dia que fez a rebelião Última tacada de fogo no colchão Que tiro foi esse? Cê nem sabe atirar Feriu meu coração, mas não pôde me matar Que tiro foi esse? Cê nem sabe atirar Feriu meu coração, mas não pôde me matar Olha que meu bem, eu não sou superman Mas como pode ver sua maravilha do lado Olha que meu bem, não tenho peito de aço Por isso eu tô jogando tequila no machucado Tchau, tchau 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 E aí